Vivo sonhando Falar em estrelas, falar de mar, de um céu assim Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente que passa sorrindo, zombando de mim E eu a falar de estrelas, mar, amor, luar Pobre de mim, que só sei te amar Pobre de mim, que só sei te amar O triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, que nunca vai dar O sonhador tem que acordar Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão O que não vai ser, que nunca vai dar Legenda Adriana Zanotto